Vamos para a entrevista coletiva pós-jogo com o técnico Armando Evangelista. Estamos também ao vivo no nosso canal oficial no YouTube. Você, torcedor do Goiás, a partir de agora também passa a acompanhar a entrevista coletiva. Nosso colega Emerson Pancieri. O sobrenome já é bem sugestivo porque ele é primo do Anderson Pancieri, nosso colega da TV em Anguera. Hoje o Emerson da Rádio Tatiá e conduz a entrevista. Um abraço, Emerson. Um abraço. Mister, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa vitória, como ela foi conduzida e principalmente qual foi o trabalho até anímico, psicológico, porque depois de uma eliminação acho que as coisas não são fáceis e você conseguiu reverter esse quadro e uma vitória importante dentro do Campeonato Brasileiro. Parabéns pela vitória. Obrigado, boa noite. É verdade. O último jogo para a Sul-Americana não tivemos o resultado que pretendíamos, mas a verdade também é que nem sempre quando se ganha se está bem, nem sempre quando se perde se está mal. E eu posso adiantar que no final, no final do jogo da Sul-Americana com estudiantes, eu dei-lhes parabéns, dei-lhes parabéns à minha equipa. Dei-lhes parabéns porque dentro daquilo que era a estratégia do jogo, dentro daquilo que eram os comportamentos que eu pretendia, eles foram cumpridos religiosamente. Daí eu estar contente, não me fiquei contente, como é óbvio, com a eliminação, nem com o resultado, mas fiquei contente com aquilo que eles produziram. Hoje a gente sabia da importância que era este jogo para o América, da importância que era este jogo para o Goiás. Em termos emocionais era um jogo que podia acarretar muita responsabilidade e era importante gerir este jogo emocionalmente, como falou e falou muito bem, porque era um jogo que acarretava muita responsabilidade para os dois lados. Acho que na primeira parte, não tão bem, não gostei tanto do Goiás na primeira parte, porque acho que em termos emocionais, lá está, não conseguimos gerir o jogo como eu pretendia, com os ajustes que fizemos na segunda, acho que em termos emocionais conseguimos gerir melhor o jogo e levá-lo para onde pretendia-nos. Daí claro que é óbvio, estou satisfeito com estes três pontos. Boa noite para você. Boa noite. Dentro da proposta que você veio aqui para Belo Horizonte, era já a sua intenção de vir com um time mais defensivo para explorar a bola aérea do América? Se foi isso, imagino que foi cumprida, né? E se você esperava uma América diferente, apesar da troca de comando, a saída do Mancini no fim de semana passado e a chegada do Bustos, que teve pouco tempo de trabalho? Sim. A verdade é que o América, em termos de comportamento, já apresentou coisas diferentes daquelas que tinha vindo a fazer. Nós sabíamos também que, pelas características, era uma América que dá muita largura ao seu jogo, metendo também muita gente entre linhas, o que dificulta muito a tarefa defensiva. A verdade é que isso aconteceu. Aconteceu e nós tivemos que ter algum cuidado. E para controlar essa largura e o número de elementos que tinham entre linhas, era necessário baixar linhas e defender no bloco mais baixo. Porque num bloco mais subido, face à largura que eles apresentam, não é fácil defender. Então, estrategicamente era importante defender mais baixo para poder controlar a largura e o espaço entre linhas. Agora, em termos de bola, a gente também pretendia ter mais bola que aquela que tivemos. A verdade é que o América, na reação à perda alta, teve bem, permitiu-nos muito pouco. Essa é a realidade em termos de posse de bola. Mas a verdade também é que, às vezes, conseguimos sair em transição, criamos sempre muito perigo e mantivemos sempre o América também em alerta para aquilo que poderia ser a nossa velocidade no ganho de bola e nas transições ofensivas. Ester, olhando a última escalação para esse jogo contra o América, deu para perceber algumas alterações, pelo menos na parte do meio campo. Algumas escolhas que você fez para esse meio campo, né? Aí tem o William Oliveira, que é um jogador importante, que conhecemos muito bem aqui em Minas Gerais pelo que ele jogou no Cruzeiro ano passado. Fez uma brilhante Série B. Um jogador que também te dá essa experiência de meio campo, é um jogador que tem essa leitura. Você fez outras alterações também na parte ofensiva. Queria que você contasse um pouco de como foram esses dias, esses aspectos táticos que deram certo na vitória. Bem, para além desses aspectos táticos, que são importantes, como é óbvio, também é que há os aspectos físicos e psicológicos, como começou por referir nesta entrevista. Porque não nos podemos esquecer que vimos numa sequência de quatro jogos com um tempo de recuperação muito reduzido. E nós sabemos que, em termos físicos, quando o cansaço se apodera do corpo, a cabeça também não funciona muito bem. E então, houve esta preocupação neste conjunto de jogos, fazer aqui uma gestão, é verdade, em função de cada adversário, em função das características de cada adversário, em função das nossas características e das características dos nossos atletas, fazer aqui uma gestão. Daí, é ter apresentado esta equipa hoje, ter apresentado a equipa durante a semana que apresentei, a semana passada que apresentei, sempre para gerir estes aspectos que lhe acabei de enumerar. E outro jogador, para até encerrar, eu sei que vocês não gostam muito de falar do lado individual, mas é um atleta que também conhecemos muito aqui em Minas, que é o Alano. É um jogador que te dá uma força física também, e parece que uma leitura de jogo interessante, né? Porque é um jogador que sabe atacar muito, mas também tem uma vocação de lateral, até para fazer essa função, porque já fez isso também, e acho que pode ajudar muito vocês também durante a temporada, né? Sim, o Alano tem essas características, o Alano tem essa capacidade, porque é um jogador que é rápido, mas é um jogador que também compreende muito bem o jogo. Assim como o William, que me referiu a bocado, o William é aquele jogador que a gente traça, traça um plano, um plano de jogo, e o William cumpre o plano de jogo religiosamente. É um jogador que tem essa capacidade, essa inteligência, essa leitura, essa leitura do jogo, conhecimento do jogo, e é óbvio que estamos satisfeitos com o trabalho que eles têm feito os dois, como é óbvio. Obrigado. Tá?